Vamos acionar a Patrícia Piazza ao vivo aqui no Balanço Geral. A Patrícia acompanhou todo o processo aí de diplomação, né? Diplomação dos candidatos eleitos nas últimas eleições e vai trazer informação pra gente. Patrícia, então agora a galera foi diplomada, né? Agora é aguardar a posse dia 1º, né? Exatamente, dia 1º de fevereiro, viu? No caso dos deputados federais e estaduais e no caso do governador e vice-governador, no dia 1º de janeiro, Luares, foram 41 deputados estaduais diplomados, 17 deputados federais. Também teve a diplomação do senador, né? O Hilder Moraes, além, como eu disse aqui, do governador e do vice-governador. Aqui ao meu lado, olha só, a gente tá com a deputada federal eleita com o maior número de votos, quase 255 mil votos, Silvia Alves, já bastante conhecida da turma de casa, né? Silvia é diploma em mãos, né? Mostra pro pessoal aí. Agora um novo ciclo que se inicia. Boa tarde. Primeiro que eu só vou te dar a entrevista em um tratado de CIL. Nada de deputada aqui, né? A gente é de casa. Luares, saudade de você, queria dizer que eu sou sua fã de verdade, viu? Quero te dar um cheiro, um abraço. Agradecer essa emissora que, quer queira, quer não, Patrícia, o que eu consegui na política, e tô começando agora, tem muito a ver com o que a gente fez na Record. Então não foi a Silvia, foi por todos nós, que eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar muita gente. E tô aqui nervosa, mulher. Você viu? Eu subi lá super nervosa pra pegar o diploma. Parece ser uma menina de 10 anos. Agora, Silvia, é uma missão nova, uma missão que a gente tem certeza que você vai honrá-la, né? E a gente sempre fala das suas pautas, né? Que tem a mulher ali em primeiro lugar, a questão social. Conta um pouquinho pra gente o que esse eleitor pode esperar da Silvia Alves, deputada. A gente sai da televisão, mas a TV não sai da gente, né? Hoje em dia, quando você liga a televisão, assistindo os nossos programas... Nossa, assim, gente, olha só, ainda lembrança. Gente, assistindo os programas da TV, quantas mortes nos últimos dias, quanta violência doméstica nos últimos dias. E se isso não se tornar uma pauta fundamental no Brasil, eu não sei aonde vai parar a nossa família. Quando eu falo isso, gente, eu falo de crianças que já estão totalmente ali, acabadas psicologicamente, de assistirem a tanta violência, né? Porque se há uma morte, se há uma agressão dentro de casa, essas crianças e adolescentes estão vivendo isso. E detalhe, psicologicamente falando, a gente sabe que isso pode ser reproduzido lá na frente. Então, a mulher, as crianças e adolescentes são a minha prioridade, em primeiro lugar, mas tem muitas outras coisas que a gente quer fazer. Agora, o espaço da mulher na política, ele vem crescendo, mas ainda é tímido, né? É importante ter vozes como a sua, né? Nesse cenário. Tem tantas mulheres fortes, sabe? Independente de partido político, Adriana Corce, por exemplo, sabe? A Lida. São mulheres que vão lutar com muito engajamento por outras pessoas poderem engraçar, acreditar na política. É uma coisa que eu falo que mulher, às vezes, eu não estou desmerecendo os homens, pelo contrário, eu acho que é questão de igualdade, mas a mulher, ela é tão sensível, Patrícia, você sabe disso, né? Não é à toa que a gente gera uma vida. E a mulher levando essa sensibilidade, esse empoderamento, essa capacidade, até mesmo técnica, para dentro da Câmara dos Deputados, eu acho que o Estado só tem a ganhar, só tem a ganhar. Foi o que eu estava conversando com as outras deputadas de outros partidos ali, e eu falei, gente, aqui nós não somos um partido, aqui nós somos o povo de Goiás. Mas, se a gente quiser andar todo mundo junto, a gente vai trazer muitas coisas sociais aqui para o nosso Estado, que é o que muda uma sociedade. A gente teve uma eleição muito dividida, uma política muito dividida, né? Agora é deixar isso de lado e trabalhar todos ali em prol do bem do povo, é isso? Com certeza, com certeza. Hoje o pessoal fala, você está entrando num cenário tão complicado em Brasília, né? Tipo que quase uma bipolaridade ali na política. Eu não penso assim. Eu penso que eu tenho que trabalhar de qualquer forma, qualquer pessoa que assumiu o poder, eu teria que trabalhar de todo jeito. É claro que vão ter projetos ali que eu vou ser contra, ou vou ser a favor, mas o que eu quero é trabalhar pelas pessoas do nosso Estado, né? E por pessoas do Brasil, porque essa pauta hoje que eu trago no coração, ela é para o Brasil inteiro. A gente agradece, Silvia, pela participação. Silvia, que esperou aqui com a gente, Oloares, para poder entrar ao vivo com fome, com seja aqui, mas aguardou, né? Porque ela tem esse carinho todo especial com o nosso público também. Eu volto com você, Oloares. Obrigado, Patrícia. Parabéns, Silvia. E é isso que a gente espera, né? Novidades. E a Câmara Federal foi parcialmente alterada, novos nomes, novas figuras chegando lá. Acho que o Brasil precisa acabar com essa história de um lado A, lado B, direita e esquerda. Nós precisamos pensar no Brasil de uma forma geral. E agora é apoiar e cobrar dos eleitos aí. Obrigado, Patrícia. Um abraço, Silvia.